Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. A liberdade está nesse lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós, somos livres. Jesus, reina nesse lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós, somos livres. Jesus, reina nesse lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre.